E aí, meus amores, como é que vocês estão? Nós estamos com saudade, a tia tá morrendo de saudade de vocês. Estamos aqui mais uma quinta-feira, reunidos, né, nós aqui no nosso cantinho da escola e você aí da sua casa. Vamos fazer nossas atividades referentes à nossa aula de quinta-feira. A tia Alma já tá terminando, né, as aulas, vocês estão terminando as aulas comigo, das minhas disciplinas. E eu espero que vocês estejam realmente conseguindo fazer essas atividades, estejam fazendo com todo cuidado, com toda atenção, com carinho. Que vocês possam realmente estar aprendendo. A gente sabe que o momento não tá fácil, né, mas nós já passamos pelos momentos piores. Graças a Deus, tá passando. E nós vamos continuar, né, estamos aqui trazendo as nossas aulas. E a nossa aula de hoje é lá no nosso módulo 3, esse módulozinho aqui, ó. Módulo 3. Nós vamos iniciar com a nossa correção, módulo 3. E vamos iniciar com o quê? Com a nossa correção da nossa última aula, que foi lá na página 13. Esta paginazinha aqui, ó. Nesta página, página 13. Lembra lá que nós falamos do acróstico e que nós também, a tia trouxe lá o significado de algumas palavras. Tá, ok? Então, o que é que vocês iriam fazer? Fazer isso? As palavras que formam o acróstico apresentam sentido positivo ou negativo. As palavras eram responsabilidade, esperança, sabedoria, paciência, esforço, igualdade, tolerância e otimismo. Essas palavras, elas têm um sentido positivo ou negativo? Aí, por quê? Elas têm um sentido, sim, positivo. Elas têm um sentido positivo. Porque todas essas palavras, elas, o significado, são o significado de coisas boas, de algo positivo e nos remetem essa impressão de que todas elas são positivas, essas palavras. Então, o acróstico, consideramos, sim, que todas essas palavras são positivas, tá ok? Todas essas palavras que foram apresentadas aqui. Aí, esta B é muito pessoal, né? Qual das palavras do acróstico você considera mais importante? Aí, vocês disseram por quê e apresentaram a palavra. C, as letras iniciadas de cada verso formam uma palavra, que está em destaque. Que palavra era? Era a palavra o quê, minha gente? Respeito. Todas, nós juntamos, é lá na vertical, quando você junta, forma a palavra respeito. Deixa eu te apagar. Aqui, ó. Pronto. Todas essas palavras, aliás, todas essas letras formamos a palavra respeito. Lá na página 14, nesta página aqui, ó. O que é que vocês iriam fazer? Completar as palavras. Essas palavras aqui, ó. Rato, xícara, régua, cereja, rodo e touro. Depois que vocês fizeram isso, completou as palavras, vocês iriam, ó. Fizeram a leitura, observou o som do jeito que a gente explicou. Aí, aqui no item B. Agora, pinte as sílabas que você escreveu acima, de acordo com as legendas a seguir. Pronto. Aqui, por exemplo. Letra R com som forte, de azul. Aqui, ó. Na palavra rato, o som do R é forte ou é um som mais fraco na sílaba? É um som mais forte. Então, vocês devem pintar de quê? Pintar um de azul. Aqui na palavra xícara. O som da palavra xícara. O R, nesse xícara, o som aparece forte do R ou fraco? É um som fraco. Então, você pinta de amarelo. Na palavra régua. Régua, o som é forte. Lembrando que tem até o acento agudo, porque é um som que é mais aberto. Então, você pinta de azul. Na palavra cereja. Na palavra serer, o som do R é forte ou é fraco? Ele é um som fraco. Então, você deve pintar de amarelo. Aqui na palavra rodó. Na palavra rodo, o som do R é um som o quê? Um som forte. Aí, você pinta de azul. E na palavra touro. Na palavra touro, o som também é um som mais fraco da letra R. Você deve pintar de amarelo. A letra R tem um som forte. Quando ele vem no início da palavra ou no meio da palavra. A letra R, ela vem com som forte quando ela vem no início da palavra. Quando nós podemos observar que quando o R, ele vem no meio da palavra, ele tem o som o quê? O som mais fraco. Isso mesmo. Então, você marca o X aqui onde está dizendo. Quando o R vem no início da palavra. Na página de número 15, o que é que vocês iriam fazer? Vocês iriam fazer o seguinte. Observar os caminhos que levam a família até o par. E depois, vamos lá, as orientações. Item A. Pinte de vermelho o caminho que tem imagens com o som do R forte de amarelo. Pinte de vermelho o caminho que tem imagens com o som do R forte. E de amarelo que tem imagens com o som do R fraco. Pronto. Vocês iriam pintar. Rosa. Palavra rosa. O som é forte, o R ou é fraco? É forte. Então, vermelho aqui entre o R, rosa e o relógio. Vem lá no início. Então, você vai seguindo as orientações. Aqui no B, agora escreva no espaço adequado o nome de cada uma das imagens que aparecem nos caminhos que você pintou. Quais são as imagens que aparecem aqui? Aparece rosa. Aparece relógio. Rádio. Rede. Girafa. Aranha. Coroa. E pirulito. Vocês iriam escrever essas palavrinhas. Desse jeitinho aqui. Agora, nós vamos aqui para a letra S. Nós até já estudamos lá na gramática. Esta semana, nossas aulas lá da gramática. Aí, nós temos aqui, coloque aí na página dezesseis. E nós temos os sentimentos aí, os rostinhos. Deixa eu ver se dá para vocês. A tia vai colocar assim. E aqui, nós temos alguns rostinhos. Aqui é as expressões faciais. Mas também podemos trabalhar com o quê? Com os sentimentos. Nós vamos aqui, nessa aula aqui e nesse livrinho. E temos aqui, leia o quadro a seguir com os emojis que representam alguns sentimentos. Aí, aqui nós temos. Aqui nós temos o rostinho alegre. Quando estamos chateados. Aí, bem aqui, a tia também trouxe o quadrinho. O rostinho de feliz. Quando estamos com o sentimento de triste, desangado, sério, furioso, irônico, infeliz, espantado, desconfiado, envergonhado, assustado e contente. Esses emojis, nós encontramos geralmente aonde? Lá na barrinha do celular. Nós usamos para enviar lá as mensagens no WhatsApp. E muitas vezes, nós enviamos essas expressões faciais. que são como nós estamos nos sentindo, que vai representar muitas vezes o sentimento que nós estamos sentindo naquele momento. Se é de alegria, se é de tristeza, de raiva. Então, assim, esses rostinhos, eles... Já tirou porque eu vou usar a rosa. Eles servem exatamente para isso. Quando nós estamos alegres, chateados, com medo, carinhoso, pensativo, animado e bravo. Pronto. Leia o quadro a seguir com os emojis que representam alguns sentimentos. Esses emojis, eles são os símbolos, né? Que nós, lá na internet, que eles também podem ser usados, nós usamos para nos comunicar por meio dessas imagens. E algumas dessas rostinhas aqui, eles estão lá mostrando como é que nós estamos nos sentindo naquele momento. Sentimento. A palavra sentimentos começa com a letra S. A letra S, quando ela vem no início da palavra, o seu som, ele não muda. E quando ela vem no meio, muitas vezes ela vem entre as duas vogais ou mais. Se não for S e S, ela passa a ter o som da consoante Z. Em que situações você costuma sentir cada um dos sentimentos do quadro acima? Nessa aqui, nós não vamos poder compartilhar quando nós estamos na sala de aula, né? Do jeito que nós estamos aqui agora. E nós estamos tendo aulas remotas. Então, assim, você vai olhar, você pode até marcar um xizinho lá, para a gente ver lá quando você mandar a atividade. B, pinte o emoji que representa como você está se sentindo hoje. Então, você pode pintar o emoji que representa como você está se sentindo hoje. Hoje você está alegre, você está chateado, com medo, está carinhoso, pensativo, animado ou bravo. Eu espero que você esteja alegre e também carinhoso, tá bom? Então, você vai pintar. C, escreva no espaço ao lado a letra inicial do título. Aqui nós temos o título, ó, que é Sentimentos. A palavra Sentimentos, ela se inicia com a letra S. Então, qual é a letra que você vai colocar aqui no quadrão ao lado? Agora, você vai montar uma roda do humor. Você vai lá no final do seu livrinho. Lá na página, deixa eu te mostrar, página 3, ó. E você vai montar, vai seguir, vai colocar essa aqui em cima, dessa dos rostinhos. E vai abrir aqui, destacar esse círculo que vai lhe dizer como é que você está, tá bom? Você vai montar. Aqui, na roda do humor, você pode utilizar um palitinho para fazer lá o furinho do meio e colar. Não cola, bota só um palitinho porque vai precisar girar. Vamos na página 17. Observe as imagens abaixo. Contorne, contorne, nas palavras acima, as sílabas com a letra S. Nós temos aqui, ó, deixa eu te apagar para vocês. Nós temos, ó, dá para fazer? Temos a palavra salada, ó, salada. E temos a palavra camisa. Você vai fazer o que? Circular. Contornar, circular, a mesma coisa. As sílabas onde aparece a letra S. Sa, de salada. Observe aqui, camisa. Aqui, no início da palavra, quando o S apareceu no início, ele não mudou o seu som. Vamos lá na nossa aula da gramática de português que nós estávamos estudando. No início, ele não mudou o som porque ele vem no início da palavra. Mas, aqui no final, ó, camisa, o som aconteceu o quê? O som mudou. Por quê? Ele está no final. E aqui no final, dá para dar a sílva, já na última sílva, ó, camisa. Ele está entre vogais. Não é SS. Então, ele vem com o som de quê? Dá para o som antes de Z. Mas, nós escrevemos com a letra S. Ok. Bem, leia as palavras em voz alta, prestando atenção no som. É o que a tia acabou de explicar. Assinado, como é o som da letra S nessas palavras? Eles são iguais? O som é igual? Ou ele é diferente aqui nessas duas palavras? O som, você vai marcar. Você vai dizer se é igual ou se é diferente. Se tiver dúvida, pronuncia a palavra novamente que você vai observar e vai conseguir ver que é identificar se é igual ou se é diferente o som. Aqui na questão de número 1, ligue as partes que formam a mesma imagem e escreva o nome de cada uma delas. O que é que nós vamos fazer? Você vai observar e vai ligar. Depois, a palavra 1, ela é o que? Ela é o sapato ou ela é a saia? Aí você vai escrever o nome aqui. A 2, 3 e a 4. Você vai escrevendo o nome de cada uma delas de acordo com o quê? Com o numeral correspondente. Aí nós vamos lá na página de número 18. Nesta página aqui. Página de número 18. Deixa eu te apagar aqui. Para a gente continuar. Página de número 18. Diz assim, questão de número 2. Contorne as imagens aqui. Contorne as imagens que começam com a mesma sílaba da imagem do primeiro quadro. Mas prestem atenção. A imagem... Como é que vocês vão fazer? A gente vai ler mais uma vez. Contorne as imagens que começam com a mesma sílaba da imagem do primeiro quadro. Aqui nós temos nessa primeira coluna, primeira filinha aqui, linha. Nós temos o sabonete. O sabonete. Aqui nós temos, aí ao lado do sabonete, temos a sacola e temos o óculos. Qual dessas duas aqui é a sacola ou é o óculos que começa com a mesma sílaba da palavra sabonete? Aí você vai lá e circula. Aqui nós temos o selo. O selo de cartas que nós colocamos lá no correio selo. Aí qual dessas imagens aqui? É o livro ou é o secador? Que começa com a mesma sílaba, com a mesma sílaba aqui do selo. Você vai circular e escrever no nome ao lado, viu? Sofá. Nós temos o sofá. Aí aqui temos a sopa e a cadeira. Qual dessas duas começa com o sol? É o sofá ou é a cadeira? Aí aqui nós temos o siri. Não é caranguejo, viu gente? É siri. Aí temos a caneta e o sino. Quem é? Qual dessas aqui começa com o si? Caneta ou o sino? Aí você vai circular. Aí depois você escreve o nomezinho aqui de cada um ao lado. Questão 3. Escreva a primeira letra do nome de cada desenho. E conheça palavras com a letra S no meio da palavra. Escreva a primeira letra do nome de cada desenho. E conheça palavras com a letra S no meio da palavra. De cada uma dessas palavras nós vamos descobrir as outras palavras. De cada uma. Através da letra inicial de cada uma. Depois desenhe a imagem referente à palavra que você descobriu. Aqui nós temos qual é a letra inicial de coração? A letra inicial de abelha. Letra inicial do sorvete. E a letra inicial da abelha. Qual é a letra inicial de vaca? A letra inicial de abelha. Letra inicial do sorvete. E a letra inicial de olho. Você vai descobrir. Vai desenhar aqui do lado. Tá ok? A nossa atividade só é até essas páginas aqui. Até a página 18. Ok? A gente terminou por aqui as nossas aulas da semana. As aulas que a professora Ana Maria dá disciplina para vocês. Nós encerramos, tá? Nesta quinta-feira. Vocês vão continuar amanhã com a tia Damares e com a tia Rose. Tá bom? Façam as aulas da tia Rose. As aulas de recriação também, meus amores. Ok? Um beijo. Um bom final de semana para vocês. Vocês têm o restante de semana abençoado. E até a próxima semana, se Deus quiser.